Bem, todos aqui estamos falando sobre os nossos fatores deletérios sistêmicos. Existem várias coisas que fazem com que eu diminua as comorbidades do paciente antes de eu realizar uma cirurgia, de maneira que esses fatores sistêmicos influenciem pouco no processo de cicatrização. Observem que eu posso fazer, num pós-operatório imediato, não oxigênio-terapia hiperbárica, mas uma suplementação de oxigênio de forma que esse oxigênio com uma FO2 mais alta chegue nos tecidos, de maneira que esse paciente tenha uma maior oxigenação tessidual, diminuindo a chance de isquemia, necrose e posterior de essência. E, obviamente, pacientes que são desnutridos, que têm dificuldade de cicatrizar, eu posso tentar fazer reposição de vitamina C, reposição de nutrientes, antes, durante e após o processo de cicatrização desse tipo de paciente. Uma das coisas fundamentais, e graças a Deus tem reduzido no mundo todo ao longo dos últimos anos, é suspender o tabagismo por pelo menos três semanas, sendo que o ideal é uma suspensão de oito semanas. O fumo diminui a oxigenação tessidual, faz vasoconstrição, altera o metabolismo cicatricial, fazendo com que seja um dos fatores deletérios sistêmicos mais importantes, inclusive pode ser considerado contraindicação relativa ou até absoluta para alguns tipos de cirurgia, se o paciente estiver ativamente fumando no momento da cirurgia. Não só com complicações respiratórias, como nós vimos na aula anterior, mas também especialmente com complicações aumentando a chance de isquemia tessidual, necrose e infecção, complicações sistêmicas e locais. A cicatrização, como vocês viram, é uma batalha. Às vezes o organismo corre para um lado, e essa resposta orgânico-metabólico ao trauma e cicatricial, às vezes exagerada, às vezes deletéria, não só os mecanismos, mas também o paciente, fazendo com que haja uma guerra entre os fatores que modulam a cicatrização e a cicatrização sua história natural. Às vezes nós perdemos essa guerra. Não é o escopo dessa aula, mas eu queria mostrar para os senhores que existem algumas complicações em cicatrização, em especial hiperpigmentação, quelóide, hipertrofia, que fazem com que mesmo depois que cicatrize, eu ainda possa trabalhar essa ferida anos depois. Agora vocês acabaram de aprender várias técnicas, produtos, pomadas, aparelhos, que podem ser utilizados para modular essa cicatrização. que pode bloquear a partir do momento que você solicita outro, viu? Não a partir do momento que ele chega para ti. Cancelando aqui alguém que está falando, para a gente concluir nossa aula. De maneira que, basta o conhecimento dos senhores, basta a atitude dos senhores, para poder instituir, a partir de amanhã, todas as terapias que nós apresentamos hoje, para modular a cicatrização. Eu não preciso manter a história natural da cicatrização e, sem esse conhecimento, eu não consigo modular verdadeiramente a cicatrização. Depende mais dos senhores virem para cá. Esse estudo de cicatrização, ele não para. Como eu gosto de falar para os senhores, cicatriz ação. Tudo o que eu posso fazer para uma paciente ter uma cicatriz indelével no pós-operatório. E esta é a nossa paciente modelo da aula. Depois de quase nove meses tratando essa paciente com tudo o que há de mais moderno na evidência científica para cicatrização, ela conseguiu aquele resultado que ela buscava e sem mais comorbidades. renovação, não só da ferida, mas da vida dela, que passou seis meses internada no CTI. E o conhecimento se renova. Existem estudos de novas tecnologias, como a célula-tronco adiposa. Isso é um congresso internacional, logo nos primórdios desse trabalho. E cada dia a gente está descobrindo novas coisas que podem ser utilizadas no processo de cicatrização. A vida também se renova. Parece mais comigo, né? E o que no futuro nos espera? Engenharia de tecidos, 3D. Existe aquela impressora 3D que faz, hoje em dia, já é possível utilizar a engenharia de tecidos produzindo pedaços de ossos para poder colocar numa perda óssea do paciente, substituindo aquele Elizarov que demora até dois anos para fazer o transporte ósseo. Quem sabe a aplicação de fatores de crescimento, aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de utilizar, mas existem esses fatores sintéticos que fazem com que eu possa aplicar naquela ferida durante o processo cicatricial. E o que está em voga hoje, terapia celular ou engenharia de tecidos com células ou com partes de células. e quem sabe a gente começando o nosso trabalho esse ano, quem sabe alguns de vocês com interesse para participar desse trabalho podem vir com a gente e a gente fazer uma grande publicação no futuro próximo. Vem com a gente. Muito obrigado pelo áudio de hoje. Obrigada, professor. Obrigado aí, professor. Disponha. Vocês podem ficar livres agora para os próximos professores e eu estou no grupo à disposição para tirar alguma dúvida sobre cicatrização ou modulação de cicatrização. E eu tenho uma ideia também. Quem sabe eu posso postar para vocês algumas coisas do dia a dia de cicatrização para poder vocês... Casos crise reais, como foi aquele abscesso, para vocês discutirem, tirarem dúvidas para a gente incrementar o nosso grupo, ok? Fica com Deus. Até a próxima. Até, professor. Obrigada. Obrigada. Obrigada.